É hora de dica da fábrica dos óculos por aqui, e vocês vão conferir as novidades da semana que me deixaram babando nessa bandeja. Gente, imaginem uma bandeja de óculos de grau, de armações de óculos de grau, só de novidades da Ray-Ban. Nem preciso dizer que eu adorei, não é? Eu acho que a Ray-Ban é uma marca que tem um custo-benefício maravilhoso, porque além de ser uma marca de muita qualidade, é uma marca antiquíssima, não é? E de ter muita qualidade, de ter muita beleza, ela tem um preço maravilhoso. E como eu não poderia mostrar todos esses aqui, eu separei o meu top 5, que são os óculos que eu mais amei. E eu vou começar com esse aqui, ó, ele tem esse tom assim meio ouro, o acetato, olhem que óculos lindo, redondo. Então ele entra pra vários formatos de rosto, e eu acho que esse modelo é um modelo que rejuvenesce, não é? Ele é mais descontraído, ele passa atitude, então ó, aprovado. Esse aqui é um dos meus top 5. Outro modelo que eu amei de paixão foi este aviador. Eu adoro o aviador, acho que o aviador é um clássico da Ray-Ban. E o aviador nunca esteve tão em alta com releituras de décadas passadas, ele tá a mil agora de novo. Então, aqui está o aviador. Influência também do Top Gun, não é? Do Tom Cruise. Esse aqui é lindo, é um modelo atemporal, ele não tem moda e a gente usa direto. Um outro modelo que eu gostei muito foi esse aqui, que traz duas cores. Ele traz o tartaruga e o azul marinho. Nesse modelinho também mais arredondado, como eu disse antes, é um modelo que rejuvenesce. E nessa cor, assim, dá uma ideia mais divertida. Adorei esse aqui. Vamos para o próximo. Este aqui. Este aqui também é uma releitura do aviador. Ele tem uma vibe, assim, um pouco mais vintage. Olha aqui. Chique, né? Adorei. Para aquela mulher que gosta de ousar, não é? Que adora ousar. E, para finalizar, vamos escolher aqui um modelinho. Eu vou neste aqui. Que é um bordô. Ó. Ele é um borgonha, na realidade, porque ele puxa muito para aquele tom de vinho. Lindo, né? Os óculos da Ray-Ban são um mais bonito do que o outro. Aqui eu tenho modelos tanto masculinos quanto femininos. Mas, se você quer ver melhor, dá uma chegadinha na fábrica dos óculos. Que fica na Berlim, de encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant. Ou, também, peça serviço domiciliar da fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos entrega super rápido, porque tem laboratório próprio. E, com certeza, lá você vai pagar o melhor preço.